Boa tarde, professor. Você acha que deve ser estudado primeiro penal ou civil? A primeira coisa que eu preciso saber de você para poder te dar uma resposta decente é até onde você está com direito constitucional e administrativo? Por quê? Você tem que ter uma base muito boa para começar a estruturar o que você vai estudar no direito civil e no direito penal. Então o direito constitucional tem que estar bem redondinho e também a parte de administrativo inicial, pelo menos. Por quê? Porque a partir desse momento que você está bem nessas bases, o civil e o penal, para mim, não têm uma base de importância do que pode vir primeiro, não. Porque tanto o civil quanto o penal, eles seguem direções distintas, óbvio, e não trazem necessariamente uma comunicação entre eles. Não vai ser algo que, ah, se eu estudar civil primeiro, vai ficar mais fácil o penal. Eu não acho. Eu acho que o constitucional e o administrativo, sim, vão facilitar os dois. Agora, é claro, para uma prova de tribunal, que foi o que você perguntou, acaba que o direito civil é uma coisa muito mais cobrada do que o direito penal. O direito penal para tribunais, sim, ele cai, claro, tal, mas ele às vezes é muito fechadão, é muito preso àquela história de crimes contra a administração pública. Eu considero, entre civil e penal, para tribunal, que o civil tem que estar mais redondo. Então talvez dá uma atenção inicial para o civil. Mas, assim, eu particularmente, o planejamento que a gente faz na comunidade, cada dia tem uma disciplina. Então, para a gente, a gente colocaria ali, se você fosse aluno da comunidade, eu colocaria para você um dia civil, no outro penal, e a gente estaria intercalando com as outras matérias também, sem problema. Agora, está constitucional tranquilo o que você falou também, administrativo tranquilo? Vai para onde você se sentir mais à vontade. O negócio é você saber estruturar. Até o Alexandre está falando aqui, eu vou fazer TJDFT e vai ter penal e o processo penal. Aí, sim, é bom você dominar o penal primeiro para depois ir para o processo penal. Eu não gosto de entrar no processo depois da teoria. Então eu sou muito mais fã de trabalhar civil e depois processo civil, penal e depois processo penal.